Por que a Deutsche Telekom está trazendo a unidade de Global Carry para o Brasil? O que motivou? O motivo principal é trazer para o Brasil tudo o que a Global Carry tem a nível de wholesale para servir aos operadores móviles aqui em Brasil. Muito importante é o nosso lançamento agora como unidade de negócio aqui em Brasil e o nosso próximo lançamento do ponto de presença aqui em Brasil em janeiro de 2025. Mas o que motivou? É a demanda, é a necessidade das operadoras de terem cada vez mais infraestrutura? O que levou vocês a investirem no mercado brasileiro? A tecnologia. A tecnologia 5G como tecnologia requer tempo de latência muito baixo. Então, um ponto de presença aqui em Brasil, sendo o Brasil o principal mercado latino-américa para 5G em este momento, é fundamental para prover o serviço de qualidade que a Deutsche Telekom quer prover. Com quem vocês vão competir nesse mercado no Brasil? Não só tem alguma competência no mercado, empresas tradicionais do wholesale, mas eu acho que o POP, o ponto de presença aqui no Brasil, é um diferencial muito importante comparado com qualquer outro fornecedor que nossos potenciais clientes têm aqui. Nossos potenciais clientes são todos os operadores móviles daqui do Brasil. O que vai ter nesse ponto de presença? Qual é a qualidade? O que você pode explicar tecnicamente do que vai ser esse ponto de presença? É, tecnicamente tem acesso e conectividade aqui no Brasil, comparado com qualquer outro fornecedor que a gente compite, podemos oferecer a melhor conectividade no Brasil para serviços de roaming. Então, acho que desde o ponto de vista de latência e qualidade, dois pontos muito importantes para 5G, vai ser um diferencial muito importante nos próximos anos aqui no Brasil. Pablo, o que a Deutsche Telekom quer do mercado brasileiro? Aonde que vocês estão avançando? Bom, a Deutsche Telekom, inicialmente como a telecom mais valuada do mundo, busca expandir os negócios internacionalmente, globalmente, e é aí que é onde fizemos o lançamento aqui no Brasil o ano passado, há um ano, e chegamos atendendo inicialmente os clientes globais que têm essas subsidiárias aqui no Brasil e a gente vai extender esse suporte desses clientes globais, que existem vários aqui já no Brasil, de uma forma mais próxima para atender as necessidades. Alavancado isso, com as nossas capacidades globais, como a primeira telecom mundial do mundo, aqui no Brasil, que consiga atender as necessidades específicas, atender as necessidades específicas que tem no Brasil. Então, hoje, mercado, hoje nós atendemos esses clientes globais, principalmente o que é esse automobilístico, nós hoje damos a conectividade dos carros, em 2018, já para Mercedes, Daimler, Volvo Cars e BMW, e Volvo Traxa também, e aí temos mais de 200 mil carros conectados, essa é uma das áreas que nós temos. E depois estamos trazendo também outras tecnologias, digamos que são novidades globalmente, e aqui no Brasil, como Premium Internet Underlay, onde a gente está entregando uma conectividade por internet, mas Premium no sentido de que asseguramos o nível de SLA de performance, que normalmente não é atendido com uma internet comum. A gente isso faz com a aplicação de nosso core, usamos a interconexão dos hyperscalers, 500 pop no mundo, e usamos AI para encontrar o melhor caminho de ruta. Isso é o típico de soluções que a gente está trazendo aqui no Brasil, como alternativas mais performáticas para as necessidades do mercado brasileiro. O B2B é o grande alvo. E sendo o B2B o grande alvo, como é que vocês vão chegar às empresas que não são clientes da Deutsche Telekom? Justamente, digamos, a necessidade concreta, ainda que não sejam esses clientes já da Deutsche Telekom Internacional, existem necessidades concretas aqui no Brasil que a gente, com a nossa capacidade, conseguimos atender também com um produto, com soluções que sejam diferenciadas, que seja a melhor opção para esse cliente aqui brasileiro. Como é que você entende o mercado brasileiro de telecomunicações? Hoje, qual é o principal gargalo que você enxerga no mercado de telecomunicações brasileiro? Tem a ver com a infraestrutura, digamos, de ter infraestrutura suficiente para poder atender. O Brasil é gigante, e aí, digamos, até mesmo nas cidades, mas especialmente no agro, para poder atender, está faltando essa infraestrutura. E isso, a diferença do que nós temos como conhecimento na Europa ou em outros lugares, existe uma capacidade de cobertura mais fácil, menor. E aqui existe uma necessidade maior. E isso, por um lado, e por outro lado, essas características aqui no Brasil fazem que sejam, talvez, outras as tecnologias que melhor apliquem a necessidade. No agro, buscar de forma diferente a cobertura que o que a gente está fazendo em outras partes do mundo. Vocês vão competir diretamente com as grandes operadoras? É que a competência, na verdade, todas estão competindo, e ao mesmo tempo, todos estão colaborando, e eu vejo mais que de competência, de colaboração, para poder conseguir o objetivo de extender essa necessidade de conectividade no território brasileiro. E é isso. É um território tão grande que tem espaço para poder atendermos todos juntos e acelerar, justamente, por meio da conectividade, a aplicação das tecnologias de casos de uso, como IoT e demais, que acelerem o resultado e os negócios dentro do Brasil. A Deutsche Telekom veio para ficar no Brasil? Completamente, totalmente. O que é o momento? O que é o momento?